Aqui a gente sempre ajudou os clientes a implementar CRM até por um benefício nosso do marketing, até aquilo que a gente estava falando, dessa junção do marketing e vendas. E sempre há muita dificuldade, a pergunta vai ser quais são as que você está enfrentando, mas a gente aqui sempre viu dificuldade em tirar o caderninho, por exemplo, de um vendedor já antigo da empresa, que vende muito bem, sem dúvida. O cara está lá há tanto tempo porque ele sempre representou as vendas ali, sempre entregou as metas e tudo mais, mas ele tem aquele método dele. Aí quando você fala em CRM, tecnologia no computador, o cara às vezes não tem afinidade tanto na informática, ou mesmo, vamos falar, um cara mais velho vai ter um problema com a informática, um cara mais novo também, às vezes, já desenvolveu o vício dele ali, o método que funciona, e sempre foi um grande desafio o cara enxergar o CRM como um facilitador, não como algo mais trabalhoso. Ah, pô, mas agora eu vou ter que preencher tudo que eu converso, agora eu vou ter que fazer isso, agora eu vou ter que fazer aquilo, é muito mais do que eu fazia, eu não vou ter tempo para atender o final da conversa. O final da conversa é sempre essa, né? E eu não vou entregar o que você está me pedindo. E aí, normalmente, o gestor fala, até o gestor acaba dando um passo para trás, eu não posso... Forçar a barra aqui. É, porque eu tenho também que entregar a meta para o meu superior ali, para o dono da empresa, para os sócios e tudo mais. E isso acaba sempre atrapalhando a implementação do CRM, ou inviabilizando, às vezes, muitas vezes a gente vê isso. Vocês, o que vocês estão enfrentando lá? É algo parecido? E como vocês estão contornando, se estão conseguindo contornar? É algo muito parecido, assim, a gente ainda não divulgou para os nossos vendedores esse projeto. Internamente, a galera já sabe. A estratégia que a gente usa e que eu considero, porque assim, a maior parte dos projetos de transformação digital, eles fracassam. Lá? Não. No modo geral. No mundo. No mundo. Existem pesquisas da McKinsey, da BCG e tal. E desses que fracassam, a maioria esmagadora é porque a cultura não acompanhou a... A mudança. A mudança, exatamente. Então, é isso que você falou. Você entrega uma ferramenta ali de mão beijada, mas o cara continua no caderninho. E essa semana eu escutei uma história muito bacana de um dos nossos consultores lá dessa implementação. Ele falou assim, cara, antes de ser consultor dessa ferramenta, eu tinha uma outra empresa e tal. E o primeiro contato que eu tive com o CRM foi como cliente de um CRM. E eu implementei o CRM na minha empresa e a galera continuou no Excel. E eu precisei pedir para o meu time de TI desinstalar o Excel de todas as máquinas. Foi radical. Para forçar a galera a usar o CRM. Então, assim, já se antecipando a isso, a gente tenta ao máximo engajar... Já bloqueou. Mentira. Já tiramos o office, já. Se antecipando a isso, a gente já tenta divulgar o máximo dentro da empresa, trazer todo mundo junto ali, para a galera entender o porquê da necessidade dessa transformação e tal. Porque no final das contas, somos nós, como funcionários lá dentro, que vamos vender isso para os nossos vendedores externos. Então, a mudança começa pela gente. Tem que começar de dentro e aí esse é um trabalho muito intenso, assim, de muita politicagem, vamos dizer assim. Fazer todo mundo comprar a briga para quando a gente implementar, a coisa está bem azeitada, bem redondinha. E é assim, fornecer todo o suporte, porque vai ter o vendedor que vai ter a dificuldade e tal. Treinamento, tem a dúvida, tem que ter alguém ali especialista no assunto para tirar a dúvida. Um suporte ali quase que, não, 24 horas, mas assim, full time para o cara que tiver qualquer dificuldade, poder tirar ali e conseguir extrair o máximo da ferramenta. Os vendedores têm que entender que essa ferramenta a gente implementou para ajudar o processo deles. Não é uma coisa que vai competir com eles, o que é para atrapalhar, não é uma tarefa a mais. Eles têm que entender que, à medida que eles vão usando a ferramenta... Não é uma forma de ficar monitorando se o cara está vendendo ou não, apesar que... É possível, mas não é o... É possível e uma das funções, sim, mas... Não é o escopo do projeto. Não é o que se espera da ferramenta, de fato. Ele espera simplesmente ajudar o cara. Exatamente. E nem é o que a gente quer fazer, nem é o que a gente tem intenção de fazer. Não é o foco. Não é o foco. O foco é realmente ajudar. A gente acredita que muitas das demandas que os vendedores têm hoje podem ser supridas pelo CRM ali, para o cara poder se concentrar e emprestar aquela venda mais consultiva, sabe? Acho que até fazendo o paralelo com a inteligência artificial não é para substituir o cara. Exatamente. É para dar o apoio. Para dar o apoio. Obrigado. Obrigado.